e olha aqui o lindsey gato fez ele mandou para eu jogar bora tomar uma mas como que ele pediu para eu jogar para eu jogar bora tomar uma a gente e então eu tenho que desistar lá galera ah não não apareceu aqui ah não gente Ah não, gente, tem que instalar Ah não, 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 não Não, 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 não E agora, gente, eu tô com medo E agora eu vou Gente Vou desistar lá, gente Ai, eu vou falar pra ele porque eu Vou falar pra ele, gente Vou falar para o Lince Gato Peraí, gente, deixa eu sair desse canal Pode boda Aqui, eu vou falar pra ele Mas eu estou com medo de jogar Esse Esse Jogo Mas eu tô com muito Mas eu tô com muito medo de jogar esse jogo, Lince Vou esperar um pouco ele falar Gente, olha só, ele falou Ele falou que eu não vou jogar Muito obrigado Mas eu fiquei com medo de jogar Que ele jogue o Lince Ele falou ok, mas ele me Ele me perdoou Gente, o Lince Gato é meu amigo Ele faz vídeo de comédia, gente Olha só a foto dele Vem aqui, ó, gente Olha só esses vídeos Deixa eu ver os vídeos que ele faz Gente Olha só a foto que ele postou Gente, que horror, gente Nossa, a teoria que fala Que Meu Deus, gente Diz Gato como você postou esse vídeo Fiquei com medo Deixa eu fazer eu com medo Gente Gente Eu tô com medo Por causa desse Do 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 Echik Com essa cara Olha pra cara dele Que feia É muito engraçado Olha só, ele fez três vídeos Mas olha só Ele postou esse vídeo, que horror Ele postou esse vídeo, né Ele postou Que medo, galera Que horror, Lince Gato Como você baixou esse jogo Eu não tenho coragem de jogar esse jogo Gente, eu estava com muito medo Por causa do Daquele boneco Daquele boneco Que o Lince Gato Postou Também eu fiquei com muito medo Lince Gato, por favor Porque Apaga esse vídeo Porque senão eu vou ter pesadelo Por favor, Lince Gato Porque senão eu vou ter Por favor, Lince Gato Porque senão eu vou ter pesadelo Eu vou ter pesadelo Porque senão eu vou ter pesadelo Obrigado.